Vamos necessitar de papel jornal, cola para madeira, água quente, borax, pigmento de cor marrom, e um bowl para misturar os ingredientes. Picar o papel jornal bem pequeno, o papel pequeno assim facilita na hora de fazer a massa. O segundo passo é colocar água fervendo sobre esse papel, colocar água até cobrir todo o papel picado. Dar uma mexida para que entranhe bem a água nesse papel, ele tem que ficar muito molhado. No terceiro passo vamos colocar o papel picado dentro do liquidificador e vamos bater até virar uma massa espessa. retirar a massa do liquidificador e vamos colocar sobre um coador, assim vamos retirar todo o excesso de água. Espremer bem com a ajuda de uma colher. Essa massa deve ficar quase seca. Com a massa fria, vamos misturar os ingredientes para fazer a massa para madeira. Para não haver desperdício, pegar uma quantidade de massa que você acha que vai usar no seu projeto. Vamos espremer essa massa até tirar toda a água dela. Ela tem que ficar bastante seca. Quanto menos água ela tenha, melhor porque vai secar bem mais rápido na madeira. Colocar uma quantidade generosa de cola e misturar bem. Nós vamos umedecer de novo essa massa, mas agora nós vamos umedecer com a cola. Quando você ver que a massa já está incorporada com a cola, vamos adicionar o pigmento e misturar bem até que esteja todo o pigmento e a cola incorporado nesta massa. Como pode notar aqui, esses fiapinhos pequenos na massa, isso é polpa de celulosa. É isso que vai ajudar a grudar essa massa na madeira que você quer tratar. É isso e a cola, claro. Agora que a massa já está pronta, podemos colocar o bórax. O bórax vai atuar como conservante. Além de impedir o crescimento de fungos na madeira, ele também ajuda a repelir os insetos e os culpins. Misturar bem para que o bórax entranhe em toda a massa. A massa ficou pronta, a consistência é muito boa e vamos fazer agora nosso primeiro preenchimento na madeira. Essa bacia rústica de madeira, ela apresenta rachaduras. Depois, vamos tampar essas gretas com a massa que acabamos de fazer. Com a ajuda de algum objeto pontiagudo, vamos insertando a massa dentro da rachadura. Depois que tampamos toda a rachadura com essa massa, vamos fazer do dedo, tipo uma espátula mole. Vamos apertar mais para que entre tudo dentro da rachadura. E depois é só retirar também com o dedo o excesso de massa que ficou por fora. Pronto, a rachadura está completamente tampada com a massa. Se depois de secar você ainda nota alguma diferença de cores entre a massa e a cor da madeira, é só passar uma tinta mordente para igualar a cor. Se você sabe de outra maneira interessante para tampar buracos pequenos e gretas na madeira, comparte conosco deixando seu comentário logo abaixo do vídeo. Tchau. 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 Tchau.